O viado na Canção Nova ficou marcado pela espiritualidade. Milhares de pessoas participam do acampamento Quem Como Deus. O tema desse ano reflete a grandeza de Cristo diante das forças do mal. Acampamento de oração é lugar para se animar. Oportunidade de viver uma experiência diferente, não importa a idade. É ambiente para se sentir em casa, para estar em família e rezar em família também. O mais importante é estar sempre rezando em família, pedindo e agradecendo. Pedir, agradecer, interceder. Tantas razões para fazer com que a fé fale mais alto. Quando a gente para, sabe, e pensa, não, eu tenho que ter mais tempo para Deus. E a gente vê como é bom, como é maravilhoso, né, essa oração, essa entrega. Para proporcionar essa transformação de vida é que o acampamento Quem Como Deus foi idealizado. Nessa edição, cerca de 12 mil pessoas devem se reunir na Canção Nova durante os três dias do evento. A programação do feriado dessa sexta-feira incluiu pregações especiais. Entre elas, a do Frei Elias Velas. O exorcista que visita a Canção Nova pela quarta vez afirmou que tem boas expectativas para o encontro. O Senhor encontrará muitas pessoas, porque todas chegam aqui esperando ser curadas. Então, tenho certeza que o Senhor será fiel a elas. Quem como Deus no mês de setembro não é por acaso. A data foi escolhida por ser o período em que a igreja celebra São Miguel. O arcanjo, intercessor do evento, é considerado o mais poderoso defensor dos fiéis na luta contra as forças do mal. Sim, num momento assim de luta espiritual, eu sempre peço a ele para que ele possa vir meu auxílio. E ele vem. Ninguém é como Deus. Assim, quem é como Deus é que ninguém é como Deus, né? É só ele, ele é um. A fé torna viva a esperança. Até domingo, muitos momentos de espiritualidade prometem marcar a vida dos peregrinos. Mas Frei Elias avisa. Existirão obstáculos. Nada que o cristão não possa superar. O demônio faz de tudo para destruir o que Deus está criando. Mas não devemos temer, porque o Senhor é muito mais poderoso do que o mal jamais foi. o que o mal jamais foi. O